Como vender imóveis na crise? Você que é corretor, corretora, certamente enfrenta muitas dificuldades nesse momento apertado, difícil que o Brasil está vivendo. Sabemos que momento de crise é um momento de oportunidade para se investir, porque é na crise que estão várias oportunidades. Pessoas querendo vender, preços caindo, enfim, existe uma grande chance do comprador ganhar na compra, que é uma coisa muito bacana para você que está fazendo negócios e buscando novos clientes, ok? Mas a gente sabe que não é fácil, existe muita dificuldade, muitos não, então eu queria te deixar um recado rapidinho, lembrando de um filme que eu assisti há pouco tempo, já tinha assistido no passado, eu revi esse filme, chamado Porta a Porta, Bill Porter, Door to Door, ou seja, vendas porta a porta. Conta a história de um vendedor que, através de muita insistência, de muita batalha, ele consegue vencer e se torna um campeão de vendas. E nesse filme, a mãe dele escrevia atrás do lanche, onde ela dava para ele, duas palavras que realmente foram o diferencial para ele conseguir vencer. E essas duas palavras que eu quero te deixar aqui também, para você não desistir na sua caminhada em tempos difíceis. A mãe dele escrevia no lanche que ele fazia enquanto visitava, batia a porta a porta tentando vender seus produtos. A mãe dele escrevia paciência e persistência. Paciência e persistência. Então veja, você precisa ter paciência de esperar os resultados acontecerem. E persistência de não desistir, continuar ligando, continuar visitando, continuar oferecendo seus produtos, buscando clientes, porque na hora certa irá acontecer. Não faça como a maioria dos corretores, que basta as coisas ficarem um pouquinho difíceis para já pensarem em mudar de ramo. Aí vender outras coisas, penso em abrir franquias, penso em desistir. Porque aí encontrarão dificuldades em outros lugares e a vida sempre será assim. Então, gente, agora não é hora de mudar. É hora de você ter paciência e persistência na busca dos seus resultados, ok? Vá firme nisso, firme no seu objetivo, que eu tenho certeza que você vai conseguir alavancar negócios e passar por esse momento difícil que talvez esteja passando, ok? Essa é uma das dicas que você encontrará, é um dos assuntos que a gente fala no nosso curso online, como vender imóveis. Eu espero ter ajudado você a conseguir ter um brilhante sucesso na sua carreira, vender muito e ganhar muito dinheiro. Se quiser saber mais, por favor, clique aqui embaixo e terá mais informações. Muito obrigado, boas vendas e sucesso para você!